Aia, 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 aia Abre ojo boia, panuca finga Lina no chão, catende mel ou ribo Já chega hora de partilha, que lhe é nos criação Forte e custa natural, canhos bem flangemura Estran correntes de pé, estorna pôno na cabeça Mas não seca ninguém, se não perde nos crenças Estran correntes de pé, estorna pôno na cabeça Mas não seca ninguém, se não perde nos crenças Mas não seca ninguém, se não perde nos crenças Seca paños, nos sopaños, sopaños Seca paños, nos flam pa quem quinta canta Seca paños, nos sopaños, sopaños Seca paños, nos flam pa quem quinta canta Abre ojo, boia, panuca, finga Linda no chão, catende mel ou de bo Já diga a hora de partilha, que ele é nosso criação Forte com essa natura, que nós bem fangem o da Estran correntes rife, estou na pôr na cabeça Mas não sei que ninguém, se não perde nossas crenças Estran correntes rife, estou na pôr na cabeça Mas não sei que ninguém, se não perde nossas crenças Mas não sei que ninguém, se não perde nossas crenças Sei que apanhos, nós, sou apanhos, sou apanhos Sei que apanhos, nós falam para quem, quem está a cantar Sei que apanhos, sou apanhos, sou apanhos, sou apanhos Sei que apanhos, nós falam para quem, quem está a cantar Sei que apanhos, nós falam para quem, quem está a cantar Sei que apanhos, sou apanhos, sou apanhos Sei que apanhos, é a cantar Parecia que apanhas, sou apanhos Dasnando de listas Se inscreva. Se inscreva.